Em 2014, começou a circular em uma página no Facebook informações sobre uma mulher que estava raptando crianças para realizar rituais, supostamente na região do Guarujá. Além da frase, se é boato ou não, devemos ficar alerta, o administrador postou imagens, um retrato falado e a foto de uma mulher loira. O fato triste é que Fabiane Maria de Jesus, com 33 anos, mãe de duas crianças, foi confundida com a suposta sequestradora e acabou amarrada e agredida por centenas de pessoas. Ela ficou hospitalizada, porém não resistiu aos ferimentos. Naquele ano, não houve denúncia de sequestro de crianças em Guarujá, o que torna o caso ainda mais trágico. Essa postagem foi totalmente inventada e o caso de Fabiane foi o primeiro de maior repercussão no Brasil em que boatos pela internet promoveram a morte de uma inocente. Três dos acusados do crime contra Fabiane foram condenados a 40 anos de prisão e outro a 26 anos de reclusão em 2017.